Boa noite a todos, estamos ao vivo agora para a nossa live da OAB Santos, mais uma live da OAB Santos, essa que está sendo organizada pela Comissão de Direito Marítimo e também pela Comissão de Petróleo e Gás. O tema de hoje, dessa live, nós vamos discutir os aspectos jurídicos e comerciais da utilização e digitalização de documentos e utilização da ferramenta blockchain, comércio e transporte internacional de cargas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a diretoria da nossa OAB Santos, que mais uma vez está franqueando esse espaço às nossas comissões, na pessoa do nosso presidente, o doutor Rodrigo Julião e de toda a diretoria e também o diretor adjunto, Fábio Escolito, que está nos dando todo o suporte para que esse evento seja possível e seja viabilizado. A nossa live está sendo transmitida no perfil da OAB Santos, no Facebook, e também reproduzida no canal do programa Porto e Negócios, no YouTube. Então, para quem estiver participando, tiver uma dificuldade no canal ou outro, pode fazer uma opção aí, de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua conveniência. Quero também registrar que nós vamos dar início aqui à apresentação dos nossos convidados, início aos nossos debates e, para quem estiver nos assistindo, desde já, fica aberto o espaço para que possa endereçar as suas perguntas no decorrer das nossas discussões e, dentro do possível, vamos tentar atender a todos. Dito isso, quero aqui fazer a apresentação dos nossos convidados. Primeiramente, privilegiando aqui as mulheres, apresento a querida Germaine Robson, ela que é consultora na área portuária, CEO da VLR Serviços. Germaine, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma satisfação revela e um grande prazer tê-la conosco aqui na nossa live. Agradeço, eu acho que esse é um espaço muito importante, eu acho que o assunto, digamos, de ponta, é uma tendência, eu acho que muita coisa ainda tem para ser discutida sobre esse assunto, é um assunto embrionário, digamos assim, em termos de implementação, então eu acho que vai ser uma discussão bastante rica. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Apresento também aqui o meu colega, amigo, Maxwell Rodrigues. Maxwell também é consultor portuário, empresário no setor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, da Santa Cecília TV. Maxwell, obrigado pela sua presença. Doutor Marcelo, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, principalmente debatendo com esses notáveis que aqui estão também, profundo conhecedores do tema e principalmente da pauta que a gente vai debater hoje, que é extremamente importante para o setor portuário, principalmente porque irá gerar uma série de impactos, impactos estes que eu tenho certeza, doutor, que nós vamos discutir hoje e elucidar principalmente para essa audiência extremamente qualificada que eu já venho percebendo aqui juntamente conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. E também nosso amigo, advogado, presidente da Comissão de Petróleo e Gás da OAB Santos, que também está organizando esse evento, Alexandre Machado. Alexandre, obrigado pela sua presença também, meu amigo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado, Maxwell, Germani, por ter aceitado essa participação. É sempre bom a gente estar trocando essa ideia, alinhando, na verdade, ideia e conhecimento. E abrindo um pouco o horizonte para os novos advogados, principalmente, não somente na área portuária, mas na área de energia, de uma forma geral. E a ferramenta blockchain não podia ficar de fora, né? Obrigado. Exatamente. Bom, vou fazer aqui então uma introdução rápida ao nosso tema e aí a gente vai partir para os debates. O tema proposto aqui é a digitalização de documentos e a utilização de ferramenta blockchain no comércio de transporte de cargas, é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, né? Embora agora isso tenha uma nova conotação. Nós temos no mundo inteiro, não só no Brasil, especialmente fora do país, projetos importantes que estão sendo desenvolvidos nesse sentido, é um caminho natural, né? O comércio de transporte de cargas, ele tem sempre essa meta constante de alcançar novas ferramentas, novas formas de se transacionar de maneira mais ágil, isso é uma busca incessante ao longo do tempo. E isso não é diferente com relação à transmissão de dados e transferência de dados, documentos, a interface entre privados no comércio, na compra e venda de mercadorias, na interface entre importadores, exportadores e transportadores e intermediários, como também na interface envolvendo as autoridades fiscais dos países de origem e destino. Então, nós temos aí uma extensa cadeia de logística e toda essa cadeia, ela tem que, de alguma forma, se manifestar por meio de documentos e trocando informações, dados, para fazer com que esse fluxo de cargas aconteça na prática. E, então, isso, na realidade, vem sendo estudado, nós já temos no nosso dia a dia, em outros setores, essa realidade sendo modificada intensamente, né? Hoje, já é muito comum uma troca de documentos de forma digital, em substituição àquela troca tradicional de documentos por via física, né? Isso se dá nos contratos, troca de informações, nas atividades de transações bancárias, por exemplo, e por aí afora. Mas é imprescindível que isso se dê também nas relações, nas práticas de comércio e transporte de mercadorias. Mas, no entanto, estamos falando aqui de um mundo muito mais complexo, que envolve muito mais intervenientes, né? De todas as categorias aí, desde os particulares até as autoridades. E, com isso, nós temos aí uma dificuldade na prática um pouco maior, né? E isso demanda um desenvolvimento, estudos e projetos muito mais profundos, né? E para que se possa, então, implementar essa transição, efetivamente, do que seria o analógico, né? Do físico para o digital, com segurança. E a gente passa por uma série de questões que vamos tentar abordar todas elas aqui, que diz respeito não só à agilidade, no fluxo das informações, nas trocas de documentos, né? De dados, mas com segurança. Nós temos aí históricos no nosso segmento de pirataria, pirataria digital é um fator que preocupa. Tem a questão do investimento, esse investimento para se viabilizar esse tipo de ferramenta na prática, né? E toda a adaptação do mercado que se faz necessário. Agora, soma-se a isso no momento que estamos vivendo. Então, isso, como eu dizia no início, já vem acontecendo, são projetos que não nasceram agora em 2020, já vinham sendo gestacionados aí, já vinham sendo desenvolvidos, né? Alguns até em fase já de teste. Mas que com o cenário que nós temos hoje de pandemia, isso ganhou uma força muito maior. E provavelmente vai fazer com que essa transição se dê de forma muito mais rápida do que se imaginava inicialmente. Mais do que nunca, hoje nós temos a necessidade de trocar informações, trocar documentos, seja no âmbito de redes particulares, ou seja, nas interfaces com autoridades, de forma eletrônica, mas com toda a proteção, né? Com toda a segurança possível, resguardando a confiabilidade daqueles documentos, a inviabilidade daqueles documentos. Então, o cenário de pandemia traz aqui um aspecto de ainda maior para esse assunto que estamos trazendo hoje. E, com certeza, daqui para frente já olhando o cenário pós-pandemia, aquilo que já está se convencionando chamar de novo normal, nós deveremos, possivelmente, ter no nosso novo normal um pouco disso também, de como fazer essa troca de informações, esse fluxo de informações no nosso segmento. Dito isso, eu quero passar, então, a primeira palavra para o Maxwell, e até para situar todos que estão nos acompanhando, o Maxwell, eu queria te pedir, então, para contextualizar, né? O que exatamente significa essa ferramenta blockchain, né? Como surgiu, em que segmentos, né? Essa ferramenta já é utilizada, porque ela não nasceu aqui no nosso segmento, para a gente poder, a partir disso, então, começar a construir o nosso debate. Então, a palavra está contigo, Maxwell. Marcelo, eu agradeço, e para que a gente possa, na verdade, não só contextualizar, mas também elucidar, principalmente, essa questão da tecnologia blockchain, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, né? Então, o primeiro aspecto que é importante a gente considerar, e isso é um dado extremamente relevante, cada cidadão, isso é uma pesquisa que foi feita, principalmente por grandes instituições de tecnologia, vão gerar algo em torno, aproximadamente, de 3 terabytes de lixo eletrônico por ano, né? Então, imagina a quantidade de dados que nós transicionamos como cidadão, como pessoas, né? Então, assim, são fotos, são informações, são documentos, são impressões, ou seja, absolutamente tudo que a gente convive dentro do nosso dia a dia. Evidentemente, que levando isso para uma proporção mundial, e principalmente dentro dos negócios, vai ser necessário, principalmente, a segurança absoluta na transição de tantos dados, né? Uma vez que cada cidadão vai gerar algo em torno de 3 terabytes de lixo eletrônico. Então, imagina o que a gente gera de documento fundamental para a utilização dentro do nosso dia a dia, barra ano, né? Considerando esse estudo. E, evidentemente, que a gente precisa de segurança para isso. A gente precisa de algo que venha a criptografar a informação de um lado e leve essa informação segura para o outro lado. E aí surgiu o blockchain, né? O blockchain nada mais é do que um service bus, vamos dizer, desta forma, vou me utilizar desta termologia, que pega determinadas informações e leva para outra localidade de uma maneira extremamente segura. Fazendo o quê? Principalmente, descentralizando uma determinada informação. o que você quer dizer com isso? É como se eu pegasse uma folha de papel, né? E eu dividisse ou recortasse essa folha de papel em vários pedacinhos e distribuísse isso em inúmeros cofres, né? Onde cada pessoa tivesse uma chave. E para que eu pudesse juntar esses papéis novamente, eu teria que, necessariamente, ter acesso a todos esses cofres. Então, basicamente, de uma maneira muito simplista, esta é a ferramenta na qual nós estamos debatendo hoje. Mas, para que a gente faça a implementação, principalmente, da tecnologia blockchain dentro do nosso país, uma vez que, principalmente, o mundo está debatendo isso, a gente precisa internalizar, né? Como eu sempre costumo dizer, a gente precisa tropicalizar para a nossa realidade. Toda vez que a gente fala de tecnologia, doutor, a gente, evidentemente, tem um impulsionamento de tecnologia no nosso país por duas condições, exclusivamente duas condições. Ou por uma questão legal, por obrigatoriedade legal, e os investimentos são feitos por obrigatoriedade legal, ou pela obrigatoriedade pandêmica, como você mesmo acabou de mencionar. E a pandemia vem impulsionando absolutamente tudo isso. Associando essas duas condições, a gente tem uma possibilidade muito grande de desenvolver, principalmente, todo o ambiente tecnológico que a gente tem hoje dentro do nosso país, e desburocratizar, principalmente, inúmeros processos hoje que já são conhecidos da sociedade, não só portuária, mas também da sociedade de um modo geral. Mas, para isso, a gente precisa escolher, escolher, perdão, a metodologia. E aí onde está a grande preocupação. Toda vez que a gente fala em sistemas, a gente precisa entender qual é a metodologia sistêmica que nós vamos aplicar. E, principalmente, falando de blockchain, a gente precisa entender se a gente faz o processamento centralizado ou o processamento descentralizado. E aí tem impacto para a escolha absoluta dessas duas possibilidades. Para que a gente dê um exemplo, eu sempre costumo me utilizar desse exemplo, ainda bem que no aeroporto nós escolhemos o sistema mundial de coleta de malas. Então, a gente sai do voo, a gente vai lá, pega a nossa mala e sai do aeroporto. Se a gente fosse escolher o modelo, por exemplo, de cabotagem brasileira, a nossa mala ia demorar uns cinco dias para sair do aeroporto. Então, olha como é importante o sistema, a metodologia que nós vamos aplicar, principalmente, de processamento dessas informações dentro do nosso país para o impacto para que a gente possivelmente possa ter. Então, a primeira questão que é importante a gente debater e a gente tem especialistas aqui também para isso, eu sei que todo mundo que está ouvindo também tem a sua opinião em relação a essa questão do processamento, também se atentar à questão da integração. Toda vez quando a gente fala de sistema, a gente tem que se alertar às integrações que serão feitas principalmente com todos os órgãos anuentes dentro do setor portuário. A gente tem inúmeros aqui que a gente pode citar que evidentemente precisam ter as relações permissionárias para que deem prosseguimento evidentemente na liberação de cargas nos portos do Brasil. E as questões de integração estão ligadas diretamente a isso, integrações sistêmicas. E aí a gente tem um grande paradigma, principalmente essa nova geração que trata de desenvolvimento hoje, é uma geração muito just in time, ela está preocupada muito com o imediatismo. Os grandes desenvolvedores hoje, eles não são desenvolvedores que fazem projetos de longo prazo, ou seja, são desenvolvedores de tiro curto, ou seja, ele pega um projeto, faz, entrega e vai embora, faz, entrega e vai embora. se nós continuarmos com uma política principalmente sistêmica dentro do nosso país proveniente do governo federal no qual nós já conhecemos, tecnologias que foram aplicadas em outros projetos na qual demandem principalmente décadas para implementação, mais uma vez, para concluir, a gente vai estar enxugando gelo com toalha molhada, doutor. Obrigado, Maxwell, acho que você já deu aí um bom pontapé para a gente começar a nossa discussão. Bem provocativo, né? Eu acho que a proposta é essa inicial. Exatamente, a proposta é essa. Em cima disso, a gente promover a nossa discussão aqui. Eu quero, antes de passar a palavra para a Germânia, fazer um registro aqui que tem aqui uma audiência muito qualificada, tá? Pessoas do nosso setor, do nosso segmento, tanto da área jurídica como da área de gestão, executivos, área operacional. Então, eu quero registrar aqui Paula Esposaro, a nossa colega de OAB, Machado de Sá, nosso amigo Angelino acabou de entrar aí, né? Maury Amorim, Vanessa Rodrigues, Angelino Caputo, profundo conhecedor de temas como esse. Eu agradeço muito a audiência do nosso querido Angelino e tantos outros aí que nos prestigiam. E fica aqui o convite a todos para que possam interagir, né? E enviar comentários e perguntas ao longo da nossa live. Partindo aqui na sequência, eu gostaria de passar a bola, então, para a Germania. O Maxwell, então, ele fez uma introdução sobre o que propriamente o blockchain, um histórico, né, rápido de como surgiu, o que é essa ferramenta, mas eu queria, então, que a Germania pudesse fazer esse link com o nosso segmento, né, Germania? De que modo a ferramenta blockchain, ela pode ser utilizada? Isso do comércio e transporte nacional de cargas? De que forma que ela pode ser utilizada nesse segmento específico? Bom, até para o pessoal que está nos acompanhando entender um pouquinho, o blockchain, ele é essencial para que a gente consiga implementar o que hoje está sendo toda uma movimentação para a facilitação do comércio internacional. Então, hoje, a gente tem uma série de mudanças, inclusive, promovidas pela Receita Federal, pelo Programa do Operador Econômico Autorizado, que, na realidade, não é um programa brasileiro, ele é um programa internacional em que você tem aí inúmeros países que hoje já adotaram esse procedimento, aonde você tem a facilitação da movimentação de carga, baseada no quê? Baseada em termos de segurança, segurança logística, e segurança da informação e segurança documental. Então, o blockchain, ele só vem a somar essa necessidade que a gente tem, por quê? Para você ser certificado como Operador Econômico Autorizado, você tem que garantir a qualidade dos documentos que você recebe e que você gera e você tem que garantir a qualidade das informações que você transaciona, que elas são as bases de verificação da carga que está sendo movimentada. Então, essa conferência da carga, ela se dá mediante confronto com informação e confronto com documentação. Se a tua documentação é passível de adulteração ou se a tua informação é passível de alteração, você não tem uma segurança nesse processo. Você não consegue efetivamente ter uma rastreabilidade e uma confiança nessa conferência. A partir do momento em que você adota o blockchain, você consegue distribuir essas informações de forma segura, inviolável, aonde cada parceiro ou cada elo da cadeia logística, ele detém uma cópia segura dessa informação e a partir dela ele pode efetivamente movimentar essa mercadoria com segurança. Então, eu acho que hoje toda movimentação que está sendo feita com esse programa, que é um programa de facilitação do comércio internacional, ele de fato ele só ganha talvez estrutura robustez com a implementação do blockchain em simultâneo. Sem o blockchain você acaba ficando muito frágil nessas transações porque elas são baseadas em documentos e informações. É só me permitindo um comentário aqui, Germânia. O blockchain dentro dessa questão que você colocou do OEA ele então ele facilitaria inclusive o fluxo da carga na questão da conferência pela autoridade odoneira que teria ali um mecanismo muito mais seguro e tornaria mais célebre essa fiscalização e liberação da carga. Inclusive, porque hoje se fala muito em fiscalização eletrônica a gente já não fala mais em fiscalização física, ninguém vai lá olhar a carga. Na realidade essa fiscalização mais do que qualquer coisa ele é feito de forma eletrônica. Cruzamento de informação e até com imagem identificação o próprio scanner identifica o tipo de mercadoria que está sendo transacionada que você pode bater com a descrição da mercadoria que está no manifesto isso pode ser feito de forma eletrônica. Então, hoje a gente tem muito mais um processo totalmente automatizado e robotizado vamos colocar assim robotizado e com inteligência inteligência artificial em que o blockchain vai trazer essa segurança porque não adianta eu ter essa tecnologia toda se eu não conseguir garantir a segurança da informação e o blockchain ele me traz essa segurança. Eu vou fazer até um preâmbulo aqui para o pessoal entender o nível de risco hoje que a gente corre. Vou até brincar eu tenho um negócio de hospedagem e utilizo uma plataforma chamada AirBnB que acho que vocês todos devem conhecer. Pois bem hoje o AirBnB passa por dificuldades inclusive para atendimento nosso porque tem tido um número excessivo de fraudes dentro da própria plataforma. Então isso é uma realidade que a gente até está deparando com esse problema porque existe hoje uma utilização muito maior da tecnologia mostrando uma fragilidade e essa fragilidade a gente tem que buscar mitigar. Na operação de comércio exterior a gente não pode de jeito nenhum aceitar um nível de risco desses. Então é assim a gente tem que efetivamente dotar o comércio exterior de segurança para que efetivamente esse fluxo possa ser céleri que é o que a gente está buscando e ele possa ser seguro. E na verdade a questão do programa OEA ele tem dois focos principalmente que é eu poder dar fluidez eu poder dar agilidade no fluxo e ao mesmo tempo evitar a questão de drogas e a questão de tráfico de armas. E a gente só consegue isso fazendo cruzamento de informação e fazendo rastreamento e dando celeridade ao processo. Perfeito. Na realidade é uma proteção de ponta a ponta desde o vendedor até o comprador passando pelas aduanas de origem e destino e também pelo transportador que vai manusear essa carga e que de alguma forma vai estar ali vinculado aos documentos e aí é uma outra questão que a gente pode entrar mais adiante aí é a questão dos documentos também pode beneficiar inclusive os intermediários transportadores e toda a cadeia. Eu vou até complementar porque assim no processo de comércio exterior em todos os intervenientes ou todos os selos dessa cadeia logística todos eles hoje tem a obrigação de receber um documento validar para verificar se ele não foi adulterado quer dizer a gente faz isso sistematicamente na medida em que eu não preciso fazer isso eu já tenho uma economia significativa na medida em que eu tenho segurança naquilo que eu estou recebendo naquela informação que eu estou recebendo eu diminuo economizo esses processos e tenho uma segurança uma celeridade muito maior eu desburocratizo o processo como um todo. isso vai entrar numa outra pergunta que eu vou guardar para mais para o final antes disso eu ainda vou passar para o Alexandre que vai vai interferir na questão da concorrência então na medida que a gente tenha mecanismos de segurança no tráfico de informações nas transações no âmbito do comércio exterior nós estaremos Brasil falando de Brasil nós estaremos nos colocando num lugar em nível de concorrência internacional num lugar junto aos primeiros os melhores os principais países que transacionam com o Brasil os grandes líderes da economia mundial mas vamos entrar nisso mais adiante do contrário se a gente não atingir isso vamos acabar ficando para trás também no aspecto da competitividade por falta de confiança nos documentos nos dados que são vinculados a partir de importadores ou exportadores brasileiros aí é a autoridade fiscal mas essa vai ficar mais para o final vou passar primeiro para o Alexandre e aí aqui fazendo um link agora com as questões jurídicas o Alexandre como advogado e profundo conhecedor do tema é um entusiasta desse assunto Alexandre recentemente a Receita Federal ela editou a portaria 879 de 20 de maio de 2020 em que autoriza o compartilhamento de dados de operadores de comércio exterior com a Receita Federal através do blockchain mediante uma rede homologada pela autoridade isso até 31 de dezembro de 2020 na realidade aí você pode explorar isso trata-se isso tem uma uma conotação com uma portaria anterior que já foi editada anteriormente nesse mesmo sentido mas do ponto de vista jurídico o que que efetivamente isso representa gostaríamos que você fizesse essa colocação e comentária nesse sentido e e além disso indo além que é o que todos aqui estão acompanhando querem saber isso é suficiente em termos de regramentos o Maxwell colocou lá no início que nós precisamos né ter um ambiente de normas né um ambiente jurídico que dê um amparo o suficiente para isso pegando o gancho lá do Maxwell isso é suficiente em termos de regramentos ou precisamos de regras mais claras mais sólidas para criar esse ambiente necessário né para implementação dessas práticas no nosso comércio exterior e aí depois quando você retornar tem mais uma pergunta ainda direcionada para você no aspecto jurídico mas basicamente é isso comentar a respeito dessa portaria da receita se ela é suficiente ou não o que que a gente precisa ainda caminhar nesse sentido no ponto de vista jurídico perfeito obrigado Marcelo bom vamos lá em termos jurídicos a receita brasileira receita federal brasileira como no mundo inteiro está passando por uma transformação que foi catalisada muito devido ao coronavírus a a a imprecedibilidade de não interromper a cadeia produtiva ou seja a cadeia logística ela não pode ser interrompida então a gente vê movimentos se dá um tact vê movimentos do Fórum Econômico Mundial OCD tentando de certa forma junto com a IMO e com alguns outros órgãos estandarizar tornar um padrão único de comportamento bom a receita federal isso não é novo tem uma portaria 2246 de 2019 que trata das estratégias da receita federal ela falava inicialmente entre 2016 e 2019 e foi renovada agora para 2020 o que que ela já dizia ela começou falando de digitalização e depois incluiu lá no anexo 1 e no anexo 3 as questões relativas ao blockchain propriamente dito por isso por que que é interessante porque essa iniciativa não é nova ela vem sendo trabalhada progressivamente pelo Serpro e ela deu um nome ultimamente saiu na mídia chamada o nome provisório de B-Connect o que que o que que de interessante tem esse B-Connect ele foi criado inicialmente para tentar atender o operador autorizado o EA mas já visando expandir além de Mercosul expandir para outras relações comerciais do Pacífico e etc ele foi anunciado no início do ano passado foi retificado no final de 2019 agora e ele foi relembrado novamente agora em abril era para ter sido lançado no primeiro trimestre acabou ficando para o segundo trimestre por que que isso é interessante porque esse B-Connect ele já está sendo esse B-Connect já está sendo trabalhado em cima da Organização Mundial de Alfândegas eles já estão padronizando porque teve um movimento em março da IMO da Organização Internacional das Alfândegas e da ISO para criar um padrão único de entrada porque o grande problema do bloco é a sua imutabilidade entre aspas até tem um pouquinho que pode ser visto então eles dão a preferência para o sistema de bloco privado onde eu tenho uma maior digamos assim uma maior mobilidade dentro deste processo então eu preciso de portos de certa forma um pouco mais inteligente a Receita Fenderal já tentou com o Cintia o sistema informatizado de trânsito do Aduaneiro ela tentou o Indira que também não deu muito certo os dois deram problema em algum aspecto na hora de se comunicar principalmente na alçada do Mercosul então começou a se pensar justamente como eu vou criar uma ferramenta e aí ela escolheu o Fabric é uma ferramenta bastante interessante eu vou trazer algumas curiosidades depois a gente pode estar falando dela sobre isso que traz esses contratos padronizados ou smart contract e onde entra o advogado dentro dessa questão na leitura desses modelos de bloco apresentado ao mercado então eu tenho modelos voltados mais para o mercado financeiro eu tenho modelos voltados para o mercado de seguro e para que ele não fique de fora dessa implementação eu ainda não tenho digamos assim regras muito claras no Brasil eu tenho até o código de civil que me fala dos contratos atípicos mas é muito pouco então para que eu tenha uma autoridade ou melhor uma segurança jurídica eu preciso sim de uma regulamentação mais forte mais unânime para poder fazer essa transformação porque o grande problema é a comunicação com outros agentes porque eu vou ter que me comunicar com o transporte marítimo e eu vou ter que me comunicar com a minha retaguarda então eu tenho que usar sim um blockchain que seja maleável a esses códigos eu não posso ficar implementando um sistema rígido e sempre o elo dificultoso dentro da história sempre foi as alfândegas de certa forma por quê? porque você tem regras políticas também você não tem somente regras impostas digamos que internacionalmente o que chamou a atenção nos últimos meses? a comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial ela resgatou a lei modelo sobre registros eletrônicos transferíveis de 2017 para se ter noção somente o Bahrein tinha se consolidado nessa regra e agora está todo mundo querendo entender um pouco mais porque ela cuida especificamente do bloco e ela foi resgatada nos artigos nas questões relativas ao conhecimento de embarque eletrônico justamente alinhada com a Convenção das Nações Unidas para o uso de comunicações eletrônicas de contratos internacionais então as duas digamos assim as duas legislações mais amplas essas convenções elas não foram adotadas pelo Brasil e por muitos países ainda porque achavam que ia demorar para acontecer só que de uma hora para outra isso começou a acontecer de uma forma muito rápida e aí você na mesma pergunta você faz o questionamento sobre o BL eletrônico você quer que já responda não? Sim, sim essa é uma pergunta que antes mesmo da live nós já estávamos recebendo porque tem um interesse muito grande de transportadores em geral seja o agente de cargo ou principalmente o armador de adotar essa ferramenta por várias razões uma delas inclusive como já foi colocado aqui é a questão da confiabilidade e inviabilidade nós já tivemos episódios e não foi um só já tivemos vários episódios de pirataria com sérios danos e prejuízos a toda a cadeia de transporte e comércio e existem estudos nesse sentido agora eu queria que você comentasse se é possível essa implementação também para o BL e do ponto de vista da regulamentação seja no cenário internacional aqui mesmo no âmbito doméstico se teríamos amparo para isso é possível já está acontecendo não só basicamente quase toda a documentação já pode ser digitalizada qual o problema é o aceite ou seja a receita ela vai ter que estar alinhada já com esse novo digamos assim esse novo momento do mercado para poder receber não adianta eu fazer tudo em bloco e ter que fazer impressão para apresentar na receita e aí ser improdutivo aí o que que é interessante a Cargo X foi a primeira a fazer uma é uma travessia transpacífico na verdade ela veio da Ásia para a Europa em container em 2018 e agora em 2019 ela fez um granel líquido também usando 100% esse tipo de documento legal plataforma etéreo uma plataforma pública é uma agência de transporte logística o que que chamou atenção agora em março desse ano a associação digital de transporte de container né digital containership association que ela integra basicamente aí 68,3% dos transportadores marítimos mundiais mais outros parceiros começou a criar o EBL estandarizar eles apresentaram um resultado de uma pesquisa uma economia de 4 bilhões ao ano se 50% da frota mundial adotar né o comércio internacional adotar esse modelo de EBL então o que que a gente começou a ver junto com órgãos como a OMC a a própria IMO auxiliando e apoiando esse processo de transação que tomou um vulto maior quando ele se fundiu ou seja quando a Global Ship Business Network começou a ter interesse no projeto também porque um projeto ele só vai funcionar e vai se integrar quando toda a cadeia estiver aceitando aquele determinado modelo então uma curiosidade né que eu trago pra vocês talvez o Maxwell e a Germani saiba já a plataforma que está sendo desenvolvida o o B-Connect aqui é a Fabric 1.4 é a Hyperledger Fabric é a mesma plataforma que o Threadlaners está se utilizando o que que é o Threadlaners é um grupo de é um ecossistema gigantesco que envolve terminais portos prestadores de serviço multimodal ou seja cerca de 270 integrantes aproximadamente tá e reúne aí 57% dos transportadores mundiais ou seja que são os mesmos que também estão na associação digital de transporte que também se utilizam na mesma da mesma plataforma então em relação a por exemplo Threadlaners seria muito fácil ele se alinhar com a Receita Federal brasileira se assim fosse permitido porque ela já está construída numa plataforma que ela é tratada por módulos você consegue fazer essa integração então a gente começa a ter uma claridade um clarão aí diferenciado nós já temos terminais portos e prestadores intermodais no Brasil utilizando Threadlaners já só que eles são obrigados a passar essa documentação para sua forma física para poder acessar determinados tipos de procedimento dito isto a modificação ela pode não acontecer agora mas ela vai acontecer o que a gente tem notado dentro do mercado internacional principalmente é a questão relativa à privacidade dos dados da própria legislação e o direito de esquecimento dos contratos dos smart controls que a gente pode discutir depois na outra pergunta mas que ela vai acontecer vai só precisa o que uma dinâmica maior mas o que que a prática nos mostra tanto o OEA como a implantação das solas do VGM por exemplo quando vem de fora para dentro ou eu me adapto ou eu fico do lado de fora no começo houve uma resistência muito grande agora não tem como eu acho que é isso Marcelo tá bom? Obrigado Alexandre perfeito acho que o Maxwell queria comentar alguma coisa ou não? Eu queria Marcelo se você me permitir eu acho que o Alexandre foi muito feliz nas colocações dele né e de forma bastante aderente eu acho que nós falamos a mesma coisa de forma diferente se assim eu posso dizer né por que que eu tô querendo pontuar isso eu acho que é importante a gente elucidar e esclarecer não adianta a gente querer fazer o novo com velhas práticas é impossível né então a gente ao longo de décadas principalmente dentro do setor portuário a gente já acompanhou uma série de propostas de inovação tecnológica partindo da premissa dos mesmos princípios né ou seja não vai funcionar essa tecnologia de blockchain ela é tão disruptiva que nós precisamos ter um entendimento que ela é disruptiva ao ponto vamos imaginar que eu vou fazer um processo de migração sem utilização de passaporte é mais ou menos nessa linha que nós temos que imaginar né então para que a gente trate desta maneira internamente discutindo principalmente isso junto a sociedade portuária e principalmente com o governo federal a gente precisa primeiro responder o princípio básico de implementação de tecnologia sistêmica do mundo de que forma funciona primeiro eu avalio a infraestrutura depois eu avalio o processo e depois eu vejo a aderência do sistema para com o meu processo no Brasil é um pouco diferente né a gente compra o sistema a gente não tem processo definido e claro e a gente não tem infraestrutura olha que maluquice né então a gente precisa fazer a lição de casa de forma adequada nós estamos partindo com uma premissa de implementação de blockchain no universo mundial a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se a gente está preparado para isso né nós temos infraestrutura para isso nós estamos passando por um processo pandêmico onde nós vamos ter principalmente os investimentos provenientes da iniciativa pública completamente colapsados então qual vai ser o modelo de negócio que nós vamos implementar nós vamos aguardar ainda o modelo de investimento por parte da iniciativa pública onde ela faz o investimento para que tenha um ganho de capital político e depois nós continuamos com o problema para manter esses sistemas e aí eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui todo mundo sabe disso né a gente tem um problema de custeio muito grande dentro do nosso país a gente implementa depois a gente não consegue custear e quando a gente fala em sistema eu tenho evolução tecnológica eu tenho versão 1 versão 2 3 4 10 50 né então a gente precisa tratar isso de uma maneira bastante responsável haja vista vocês acabaram de colocar a gente tem uma cadeia que orbita principalmente o setor portuário dentro do comércio exterior que também vai precisar fazer alguns investimentos transportadores né as empresas que naturalmente partem para a movimentação de carga dentro outros fatores então são premissas fundamentais que a gente precisa responder antes da implementação de um projeto de tamanha dimensão como é a questão do blockchain a gente está efetivamente preparado para essas questões e só para finalizar Marcelo o meu princípio absoluto em relação a tudo isso né eu ouvi isso eu estive participando de uma conferência do TOC né do TLC eu acho que todo mundo conhece do TLC e foi feita uma pesquisa né o grande impacto da implementação de tecnologia no mundo isso não é privilégio do Brasil tá é o funding é a rejeita federal né isso foi respondido no TOC né então tem que estar muito aderente com eles eles precisam estar muito tranquilos dentro deste processo para que ele possa ser implementado e finalizando assim isso eu aprendi com um grande conhecedor do setor portuário né a gente importa lei a gente importa tecnologia mas a gente não importa a pessoa né e se nós continuarmos baseado no princípio da desonestidade dentro do nosso país e não da honestidade para elaborar os projetos e implementação de sistemas muito dificilmente a gente consegue avançar obrigado Maxwell acho que a discussão aqui está bastante rica a gente tem muitos elementos muitos dados né para compartilhar e o tema é vasto e além de complexo né e tem vários aspectos é um tema multidisciplinar né a gente tem um aspecto operacional um aspecto jurídico comercial enfim ele tem aí uma uma complexidade muito grande e isso naturalmente acaba né um debate bastante amplo eu quero só antes de prosseguir aqui fazer um registro nós temos aqui pessoal especial da da FATEC acho que até do Alexandre Mário Amorim o pessoal da FATEC inclusive chegou uma pergunta aqui eu quero só registrar do Mário Mário Amorim que ele fala se essa ferramenta ela obrigou as autoridades a estabelecer um sistema padronizado e seguro para essa transição de dados se a pandemia obrigou a adoção dessa ferramenta pelas autoridades na realidade eu acho que é uma coincidência isso como foi falado no início nós tínhamos projetos nesse sentido já em andamento e houve a pandemia o que a pandemia pode ter feito é acelerar esses projetos e a implementação dessas práticas no mercado mas de fato é uma coincidência como está acelerando aí tantas outras práticas e costumes no nosso mercado de trabalho eu quero voltar então para para a nossa pergunta mais relacionada com os desafios que nós temos até agora a gente fala o que é o que isso implica e em que forma pode ser utilizado no nosso segmento mas a partir de agora vamos tentar aqui delinear quais são os desafios para se implementar isso sobretudo aqui no Brasil e aí nós temos muitos desafios antes de chegar nesse ponto eu quero só fazer um registro aqui que no Brasil especificamente o setor agropecuário ele está de certa forma tomando a dianteira nesse tema então nós temos aqui as grandes traders agrícolas que comercializam commodities agrícolas ADM ABUNG CARGIL BLENCOR DREIFOS COFCO elas se uniram em torno de um projeto para se criar uma ferramenta blockchain para ser utilizada no nosso negócio e inclusive juntas elas fundaram uma empresa dedicada a esse projeto que é a Covents e há uma perspectiva que em julho desse ano pode ser que tenha algum atraso por força da pandemia mas muito em breve eles iniciem testes para a ferramenta na trade agrícola isso é interessantíssimo inclusive uma matéria que trata desse assunto a representante a CEO da Covents ela fala que no âmbito do agronegócio existe uma troca intensa de 275 milhões de e-mails por ano para se viabilizar toda a logística comercialização dos produtos contratação de transporte tudo que está relacionado então daí dá para a gente ter uma noção um pouco melhor do que a gente está falando em termos de fluxo de informações e da relevância também de ter uma segurança confiabilidade no aspecto de proteção desses dados então mais isso que nós estamos falando aqui é um projeto da iniciativa privada e estamos falando de um mercado que é muito singular ele é muito peculiar ele tem todas as condições e os investimentos necessários para se chegar a um tempo como esse ainda assim tiveram se juntar aí várias traders para poder fazer um projeto dessa magnitude de pé em paralelo quero registrar também que no cenário ainda do agronegócio a China por exemplo tem feito bastante pressão sobre o Brasil com relação a qualidade das informações dos documentos que são circulados nesse setor específico um deles por exemplo aqui é o certificado fitossanitário é um certificado de altíssima importância na questão do comércio de cargas nesse segmento e sendo que no Brasil nós não temos ainda proteção uma ferramenta específica que possa conferir a confiabilidade necessária de que aquele certificado não foi fraudado que é um certificado que de fato tem a sua credibilidade os seus dados originais mais intactos então existe uma preocupação muito grande da China em relação a isso e a gente está falando aqui dos maiores compradores do nosso agronegócio então daí eu volto naquela questão da competitividade e faço para vocês aqui uma provocação se o Brasil não se adequar de vista de dados estaremos perdendo competitividade no cenário internacional vou levar para vocês essa indagação para que vocês possam explorar sobre o tema mas pegando carona nesse assunto e nessa questão da Coventus que é fruto de um investimento privado o que vocês entendem em termos de desafios do ponto de vista de investimentos como colocar isso essa questão como enfrentar essa questão do ponto de vista de custo quem vai custear isso uma coisa é o mercado do agronegócio que tem possibilidades de enfrentar uma questão como essa alguns segmentos do transporte mais específicos também poderão enfrentar esse problema com todo o aporte financeiro necessário agora isso não é uma realidade para todos os setores então como enfrentar essa questão ao mesmo tempo considerando que a gente precisa ter essa cadeia fechada de ponta a ponta do contrato como vai funcionar então essa primeira indagação que eu queria fazer para os três agora eu não sei quem é que vai querer falar primeiro acho que a Germânia está ali vou deixar a Germânia mas eu só queria fazer uma pergunta doutor se me permitir quantas horas a gente tem para responder você falou que tem um compromisso das nove acho que é melhor de conseguir concluir pelo menos a metade do desafio bom aí você até já respondeu a pergunta a iniciativa privada se juntou para conseguir implementar a solução a gente já vem discutindo isso há muito tempo e agora até muito antes da pandemia a questão da participação do governo e da iniciativa privada a gente sabe que o governo não tem recursos já não tinha antes agora tem menos ainda iniciativa privada infelizmente ela foi bastante afetada pela pandemia então você tem o agronegócio está em alta agora o restante do mercado ele está bastante impactado com a pandemia a gente não pode esperar a mesma resposta desse mercado mas de qualquer maneira eu acho que passa pelo viés da iniciativa privada está fazendo investimento para poder estar viabilizando o que cada um tem que levar em consideração como eu comentei antes muitos processos vão ser enxugados o que significa economia então tudo tem que ser olhado do seu ponto de vista o seguinte uma questão de uma relação custo-benefício eu vou investir nessa implementação mas quanto eu consigo efetivamente ter de economia em cima desse processo que seja uma economia no transacionamento de toda a documentação do registro de informação que seja na economia da maior celeridade no fluxo propriamente dito então assim eu tenho aí vários parâmetros a serem levados em consideração em que eu posso efetivamente ter ganhos substanciais e que consigam abater o investimento necessário para que seja implementado outro embate que a gente tem é a questão do impacto nessa integração com sistemas públicos e vamos falar da Receita Federal que é talvez um órgão mais complicado porque ele sempre considerou as informações sigilosas e até essa integração com outros órgãos anuentes sempre foi um ambiente meio ou uma discussão muito complexa pela questão justamente de sigilo da informação então a partir do momento que a gente trabalha com blockchain que pressupõe que cada intervenente tem uma cópia dessa informação essa informação ela passa a se tornar pública o que sempre deveria ter sido a informação que todos necessitam deve ser pública deve ser pública e deve ser segura então a partir daí eu acho que está existindo até um amadurecimento por parte do governo no sentido ou por parte da Receita Federal no sentido de se integrar e efetivamente compartilhar essas informações tanto que ela mesmo está tendo essa iniciativa com a rede que está viabilizando até para poder transacionar as primeiras informações sobre os operadores econômicos autorizados então hoje está havendo digamos uma parceria entre as aduanas internacionais no sentido da gente poder através de blockchain poder publicar quais são as empresas OEA para que essas empresas tenham tratamento diferenciado nas pontas esse é o primeiro passo a partir daí a gente tem que colocar toda a carga de informações da carga BL etc tudo em cima dessa rede do blockchain então assim quem vai investir tem que ser iniciativa privada e quem tem que estar de mãos dadas tem que ser Receita Federal junto com todos os órgãos anuentes tem que estar participando de comum acordo no planejamento dessa implementação Perfeito Germania Obrigado acho que o Max eu também queria complementar a respeito desse tema né Max Marcel vamos lá doutor acho que é um tema importante a gente evidentemente está navegando por uma série de outros temas também mas primeiro a gente precisa entender nós vamos ter uma mudança na relação do comércio exterior pós pandemia eu quero acreditar fielmente que a gente vai sair do universo just in time para o universo just in case evidentemente isso vai acontecer para um mercado muito mais protecionista o que vai impactar diretamente nas relações de investimento a gente precisa entender também de forma muito clara que nós colocamos no Ministério da Economia um economista o economista ele está olhando para o caixa e evidentemente ele está favorecendo criando políticas públicas para o commodities isso é indiscutível ele está olhando caixa e a gente está gerando caixa para o nosso país mas a gente precisa ter a perna da industrialização se a gente não fomentar principalmente o mercado interno a gente corre uma série de outros riscos principalmente na movimentação de carga com valor agregado já venho debatendo muitos esses temas e isso é extremamente importante também para o nosso país uma vez que a gente vai ter um mercado extremamente protecionista a relação de mercado de investimento ela vai mudar também ela não vai ser um investimento puro como era feito antigamente de capex onde a gente ia lá fazia um investimento na veia ou seja fazia a implementação e ir embora não eu acho que a relação vai ser uma relação focada diretamente na prestação de serviços você faz um investimento você traz o conhecimento e você mantém a solução essa é a grande diferença principalmente pela falta de caixa para investimentos nesse sentido proveniente da iniciativa pública isso não é um privilégio só do país isso vai ser do mundo absolutamente todo então a tendência natural principalmente vai ser esta tratando do universo do blockchain eu entendo que existe espaço principalmente para a iniciativa privada fazer um modelo de negócio onde ela possa cobrar e aí a gente fala de cobrança a gente fala de modelo comercial e o Brasil demoniza o lucro parece que as empresas não podem ganhar dinheiro principalmente com projetos e a gente tem que mudar essa forma de enxergar principalmente o negócio da iniciativa pública para com a iniciativa privada fazendo a concessão do serviço e cobrando sendo monetizada por transação é simples você dá um fôlego uma saúde financeira para o projeto para que ele possa se manter de pé e consequentemente a esta questão você tem a evolução tecnológica completamente atendida Maxwell como é que eu resolvo o problema da alfândega simples o governo federal precisa criar um midway com todas as obrigatoriedades legais que são pertinentes aos processos legais do nosso país seja ele proveniente de qualquer ator seja ele alfândega seja ele antaque o que quer que seja nós temos de ter um midway com plugs de integração bem disponibilizados e implementados para todos os órgãos que são atores do setor portuário para que aí sim a gente possa fazer a implementação do blockchain das tecnologias que são necessárias no mercado acho que é isso doutor deixa eu só fazer uma perguntinha para o Max tinha certeza os 20 anos que eu conheço ela é verdade mas é assim do que a gente vê hoje existem várias iniciativas para construir esse middleware iniciativas até estrangeiras digamos que hoje até tem presentes em projetos no Brasil mas se você olhar friamente os passos que a própria a própria receita federal vem adotando na implementação dos seus sistemas o próprio portal do Cisco Max já é digamos um processo relativamente seguro e robusto que eles estão buscando criar para que seja efetivamente talvez esse o middleware que vai integrar tem que ver se efetivamente a receita vai dar a abertura necessária eu digo isso pelo seguinte a gente vê aqui no Brasil muitas iniciativas concorrentes então assim você tem vários projetos iguais rodando em paralelo nenhum deles acaba sendo a solução definitiva então você acaba tendo perninhas de tudo quanto é tipo então você não tem um planejamento estratégico e um planejamento com um único foco o que está faltando no Brasil eu digo isso porque realmente eu já tenho bastantes cabelos brancos muitos e o que a gente vê muito é no sentido gente vamos eleger uma um canal e vamos trabalhar esse canal não adianta a gente colocar mais canais porque simplesmente você vai colocar mais canais como dizendo não essa é a solução do momento agora vamos parar de inventar a solução de momento eu acho que a gente tem que eleger um canal e investir todos todos de forma coesa de forma objetiva no único canal eu só quis fazer esse preâmbulo porque está certo o que o Marcos falou tem que ter um mirror para todo mundo se integrar e que essas informações sejam transacionadas e que toda a informação necessária em cada ponta esteja efetivamente disponível mas a gente tem que planejar a construção desse canal e não haver uma concorrência de soluções era só isso que eu queria comentar exatamente se eu puder concluir doutor tem gente que chama de import community system tem gente que dá outro nome tem gente whatever isso é o que menos importa o que importa é a convergência e a gente ter o entendimento que o governo ele é bom em fiscalizar e arrecadar ele precisa se concentrar nisso os terminais de um modo geral eles precisam se concentrar em movimentar a carga em empresas de tecnologia precisa se concentrar em tecnologia se nós conseguirmos definir esses papéis e essas responsabilidades de maneira muito clara dentro do nosso país sem que a gente concorra principalmente internamente no mercado interno acho que a Rogério foi muito feliz nessa colocação a gente tem tudo para alavancar os negócios dentro do nosso país principalmente pós pandemia porque a gente tem muita oportunidade mas a gente ainda continua e eu gosto muito de usar essa termologia enxugando gelo com toalha molhada com toda certeza e você colocou também dois pontos interessantes você falou de demonizar o investimento e essa questão de demonizar vale principalmente o investimento estrangeiro e nós dependemos e muito ainda dos investimentos e vamos depender bastante tempo dos investimentos estrangeiros sobretudo no pós-pandemia para que a gente possa enfrentar grandes desafios como esse inclusive então desde que o investimento seja lícito seja feito de forma clara transparente de acordo com as regras vigentes o investimento tem que ser bem-vindo a gente precisa desse investimento para poder viabilizar projetos tão importantes como esses aí então realmente essa é uma mentalidade que a gente precisa superar né bom e eu quero aqui só antes de passar para o Alexandre Alexandre quero ouvir também sua opinião sobre isso né sobre esse desafio de como fazer como colocar esse projeto de pé e aproveitando também o Fábio Solito aqui ele faz um comentário interessante ele traz a abordagem aqui a respeito do projeto da MERSC né que a MERSC tem um projeto em conjunto com a IBM né e que já faz o uso do blockchain é o que eu comentei parte da sua operação de logística exatamente 67% da navegação está com eles e aí ele pergunta quais as características do sistema e se isso pode servir de um modelo tá e aí pegando um gancho dessa pergunta do Fábio do Solito eu quero já também emendar a nossa próxima pergunta que é uma outra preocupação que existe no mercado nós temos poucos fornecedores todas e poucas empresas né que tem a know-how expertise para poder fornecer esse tipo de serviço numa maneira numa num espectro tão amplo né como esse e aí uma outra questão que sempre vem à tona é a questão de um possível monopólio no fornecimento desse tipo de serviço então aproveitando Alexandre se você puder complementar esse comentário do ele pergunta quais as características desse sistema desenvolvido pela MERSC junto à IBM se você também puder abordar essa questão de um possível monopólio que é uma preocupação grande que existe no segmento e aí também depois podem comentar a respeito eu já tinha comentado né a respeito do Threadliners da MERSC com a IBM eles começaram somente os dois dentro de uma plataforma digamos assim colaborativa da Linux bancando basicamente o projeto inteiro esse projeto veio se transformando nos anos e hoje ele está na fábrica 1.4 na plataforma que conversa de certa forma como eu havia dito é a mesma plataforma que a Receita Federal está se estabelecendo a CMA CGM também faz parte apesar de ela ter ela tem um bloco próprio de blockchain dela mas ela se utiliza do movimento também do Threadlands ela faz parte assim como a Rafa Lloyd e as outras empresas cada uma costuma ter o seu o seu interno ali desenvolvido e se juntou a essa porque realmente eu acredito muito que o custo vai cair cada vez mais quanto mais agentes aderirem financiamento é que você colocou um monte de pergunta aqui eu tenho toque aí eu fico meio pra lá e pra cá mas eu vou tentar responder de uma forma mais ampla a competitividade digital qual o problema da competitividade digital gente blockchain é cooperação se eu não tiver cooperação não funciona então tem que pensar no pequeno no médio empresário do contrário eu não tenho integração né e viajando nos projetos que a gente ouve nas viagens que a gente faz eu tive lá o ano passado em Rotterdam tive em Amsterdã tive na Bélgica também e o que a gente aprende eu fui lá ver o primeiro just in time de entrada port cal né feito em desktop e agora eles já vão estrear o projeto entrando diretamente com a embarcação em just in time com a economia de 35% de combustível e reduções de 50% de emissões de gás de efeito fruto fantástico e aí a gente tem que tirar essas coisas boas nós temos muita gente boa no Brasil sim para desenvolver a tecnologia tem gente que está toda hora indo lá fora voltando trazendo informação existe sim uma competitividade existe uma competitividade agora a implementação ela vai depender de investimento e aí quando você trouxe no caso dos commodities eles usam a plataforma Corum que é da JP Morgan é uma plataforma basicamente econômica com contratos dinâmicos com smart contracts e bastante segura com dupla ou tripla autenticação um negócio bastante interessante por quê? porque o negócio o business do agronegócio é dinheiro é mercado ele não foge disso aí você também comentou as questões de opções no mercado e você citou a China ali eu vou corrigir porque se alguém que me conhece depois vai falar pô tu não falou nada a questão do certificado chinês ele não cabe o pessoal se confundiu um pouco com a questão do certificado chinês o que acontece basicamente nós somos nós optamos pela convenção internacional para proteção de vegetais o IPCC que está ligado à organização das Nações Unidas para agricultura e alimentação então nós somos signatários eles vêm desenvolvendo há muito tempo uma solução em XML padrão estandarizada para todos os países do grupo com base e requisitos já orquestrados pela OMC em termos de padronização sem ser uma barreira comercial ok essa plataforma o que ela fez? ela harmonizou esse sistema ela começou em 2011 só que ela não está terminada ainda então ela mantém esses registros pela web ou você tem o teu próprio servidor em contato com o servidor deles é bastante interessante o projeto e detalhe por que que neste aspecto exclusivo não vai haver concorrência? porque a gente não está falando de certificado fitossanitário de origem a gente está falando de certificado regido pela acho que a instrução normativa 71 de 2018 que elege quem? o auditor fiscal agropecuário para fazer a liberação desse certificado então eu tenho o certificado na origem que vai servir para o trânsito mas quem vai autorizar na plataforma Python na verdade é esse auditor é ele que tem que fazer a liberação então o que aconteceu? Japão, Estados Unidos todo mundo começou a comunicar devido uma digamos uma diretriz uma sugestão da OMC que se passasse a aceitar a flexibilizar esses documentos porque senão ia atrasar muito visto o que está acontecendo com o açúcar parado aqui no Porto Santos embarcação parada 15, 20 dias então o que acabou acontecendo essas cópias digitais passaram a ser aceitas e aí em 2019 teve uma teve um fórum se não me engano da OCD falando justamente sobre políticas de blockchain falando a possibilidade como está padronizado no mundo inteiro em XML ou se pretende agora a partir desse ano passar a usar já tem uma plataforma de teste que foi liberada o mês passado para utilizar então no segmento fitossanitário na verdade a gente não vai ter concorrência mas eu vou precisar sim de um blockchain interno e aí a gente vai ter que ver quem é que vai financiar vai ser o governo federal para poder atender e detalhe tem uma curiosidade eu preciso pegar esse certificado eu tenho que habilitar ele ele não cai ele não entra direto eu faço ele uma habilitação no SEVIG aí eu vou juntar lá no LPCO da plataforma Cisco Max junto com a DUI é meu é uma burocracia gigantesca para poder ir para a mão de quem de direito fazer análise para poder fazer a emissão do certificado então o blockchain resolveria isso tudo e não é só no Brasil é basicamente é quase que no mundo inteiro eu tenho algum tipo de dificuldade para que isso possa ocorrer então o que a gente observa que o custo sempre vai ser coberto pelo mercado porque se a gente for esperar pelo governo as coisas não vão acontecer só que eu vou ter determinados custos sim que vai ter que ser bancário pelo governo federal e aí ele vai cobrar de quem? de quem está exportando de quem está importando então eles cometeram lá eu vi a reportagem também essa reportagem que você citou porque eles meio que eles generalizaram a questão do certificado fitossanitário na verdade como é que funciona esse certificado? eu mando ele por mensagem mas ele vai com o navio junto com a carga assim que chegar lá na aduana de lá faz a vistoria física do documento mas isso é no mundo inteiro então o Japão está comunicando está todo mundo comunicando que está aceitando porém quando a carga logo que possível é enviado via QR para que seja feita autenticação mas a carga já é liberada então eu evito demurra eu evito custos que não estariam previstos então sim haverá uma grande uma grande modificação do cenário o risco do monopólio sempre existe se eu não abrir o mercado para outros e eu acredito muito nesses nesses ecossistemas que estão se criando pelo mundo porque dificilmente vai se ter preço para concorrer com eles para usar documentação é fantástico eu tenho a EBITDA americana também que é um é um grupo gigantesco de logística terrestre ferroviária barcaça fantástica que também tem vários atores interessantes que estão se comunicando agora para o Trend Lens então está todo mundo se envolvendo a autoridade americana liberou o Trend Lens ele entrou com o pedido no final do ano passado liberou agora em fevereiro a possibilidade de ele o antitruster permitiu que eles operassem em grupo de forma cooperativa e não de forma competitiva então isso deu um aval para o mercado dessa plataforma fantástica que a Merck montou com a IBM que eu acho que provavelmente vai ser uma das soluções para o mercado o problema é que os chineses não tem muito interesse que isso aconteça Perfeito Alexandre a questão da competitividade na realidade te agradeço pelo esclarecimento do conteúdo sanitário isso é um esclarecimento importante a questão da competitividade na realidade é o que a gente está tentando enxergar no sentido de que o Brasil precisa se adequar frente ao cenário internacional do contrário no futuro breve a gente vai ter uma perda em termos de agilidade confiabilidade dos nossos documentos enfim mas não estritamente falando do fito sanitário é uma questão mais mais ampla eu costumo falar né eu costumo pensar e falar que a gente só não perde mais porque o pessoal precisa de comida o mundo precisa de alimento se não nós já tínhamos perdido a nossa competitividade essa convenção de proteção de vegetais ela lançou agora essa semana existe um movimento muito forte para containerizar essas cargas eu sei que custo ainda é alto talvez nos grandes chips nas embarcações de 22 23 mil teus isso reduz muito mas ainda é algo complicado mas ela lançou um documento de normas fitossanitárias aplicadas em contânia existe um movimento muito forte inclusive de acordos multilaterais e bilaterais e a gente encontra por exemplo o açúcar que sai por Paranaguai só sai ensacado ou porque não tem o processamento no estado que compra ou então para ter uma qualidade que nem os árabes exigem uma qualidade diferenciada desse açúcar quem já passou nas pilhas de açúcar aqui no Porto Santos sabe do que eu estou falando é drástico o negócio é muito chocoso então existe sim uma mobilização para produtos de médio a alto valor agregado cada vez mais passem para dentro de contêiner que o custo realmente ainda é muito caro e a gente tem que levar em conta que o serviço de cabotagem em termos globais ele representa 70% do transporte marítimo o que compromete também as minhas operações de transbordo de certa forma perfeito eu quero passar a bola aqui para o Maxwell que eu sei que ele está louco para falar sobre essa última pergunta a questão dos investimentos né Maxwell a gente tem aí duas frentes a gente tem a movimentação do setor privado a gente já citou alguns exemplos tanto no agronegócio como a questão da própria MERSC da CMA enfim mas existe também o aspecto da cota do poder público para adequar também do ponto de vista do controle aduaneiro e aí acho que talvez isso entre um pouco também na solução na possível solução da questão do portal único de IT numa única plataforma todo o acesso e o fluxo das informações todos os órgãos intervenientes isso facilitaria muito mas eu queria te ouvir com relação ao investimento o que você entende com relação a isso quem vai com essa conta aí se é só o setor privado se é parte do setor privado parte público como que isso pode se viabilizar como que esse projeto se coloca de pé e se viabiliza na prática e também essa questão do monopólio que a Germaine e o Alexandre comentaram anteriormente uma vez que temos obviamente aí no mercado internacional poucos fornecedores então como que você enxerga essa questão de um possível monopólio da ferramenta blockchain Marcelo isso é uma equação a gente precisa dentro de uma equação saber quais são os coeficientes que você tem de que forma você vai compor essa sua equação como eu sempre às vezes até brinco outro dia eu dei uma palestra na pessoal da FGV eu falei assim eu achei que eu não queria usar Bhaskara na minha vida e aí a gente começa a entender porque a gente usa Bhaskara porque a gente começa a colocar atores dentro de uma equação para saber qual é o resultado que aquilo vai dar então eu no meu entendimento não quero ser muito simplista mas é claro que tudo que está relacionado a monopólio é estratégia é estratégia o que é estratégia é proveniente do governo federal então isso é o primeiro lado da nossa equação é estratégia é facível de monopolização é controle do governo federal ok então o governo federal tem de ter sim o controle daquilo que é estratégico para o nosso país não dá para ser diferente não dá para entregar a estratégia para a iniciativa privada não faz o menor sentido tudo bem então partindo da premissa que tudo que é monopólio está diretamente relacionado ao governo federal os investimentos devem ser feitos por parte do governo federal indiscutivelmente né haja vista que nós temos um volume de arrecadação significativo nos portos do Brasil e eles representam algo em torno de um terço do PIB nacional então faz todo sentido reservar parte do orçamento para reverter investimento nos portos então a equação também se fecha nesse sentido né não dá para fazer arranjos contábeis como o governo federal vem fazendo hoje para que eu passe peças de orçamento então isso também não faz mais sentido e não tem aderência com a realidade que nós estamos vivendo hoje partindo desse princípio fica evidentemente tudo aquilo que está relacionado a prestação de serviço e aí o fomento da prestação de serviço né quando a gente fala do nosso midware o Alexandre está falando em XML o mundo hoje já fala em API né plugs de implementação então quando eu disponibilizo um API de integração eu crio um mundo de prestação de serviço ao redor dessa integração uma série de empresas de sistemas integradores que podem ser concessionárias o que quer que seja né para trabalhar especificamente no mercado fitossanitário que possam trabalhar especificamente no mercado de transporte de cargas a granel que possam trabalhar especificamente no mercado de contêiner no transporte o que quer que seja eu abro um leque de possibilidades e oportunidades gigantesco porque isso está atrelado diretamente ao serviço isso não está atrelado diretamente à questão da estratégia que é a monopolização né este projeto da forma como ele está concebendo e principalmente na concentração principalmente do processamento de dados concentração de processamento de dados está associado a monopólio não tem jeito né quem tem informação hoje detém a estratégia né tem o privilégio do controle da informação então isso é estratégia se eu monopolizar evidentemente o processamento do dado eu quero entender se eu fosse receita federal eu não daria a homologação desse projeto porque isso é estratégico não faz o melhor sentido né então o processamento ele tem que estar atrelado em alguma determinada localidade a prestação do serviço que esse processamento vai gerar aí sim eu posso disponibilizar ela evidentemente para o mercado e você vai atrair não tenha sombra de dúvida uma série de investidores para isso então este é o modelo que no meu entendimento é um modelo que vai funcionar uma equação que a gente já conhece né não é segredo absolutamente para ninguém o que não dá é para ter a provocação principalmente da iniciativa privada tentando monopolizar alguns mercados principalmente dentro do nosso país aí não faz o menor sentido a gente vai partir para uma esfera política a gente vai ficar debatendo vai ter uma briga gigante não tem aderência absolutamente principalmente no discurso das autoridades que circundam essas normativas e aí evidentemente o projeto está fardado ao fracasso muito bom Marcos obrigado já estamos caminhando para uma live de live eu quero rejeitar quem entrou mais para o final da live que essa live ela vai ficar gravada e disponível no perfil da OAB no Facebook e também no canal da OAB no YouTube então para quem perdeu algum trecho ou queira assistir novamente tem essa possibilidade antes de repassar a vocês eu quero então agradecer a presença de todos acho que o tema ele é um tema como já dissemos aqui riquíssimo uma live só aí possível esgotar esse assunto talvez a gente tenha que fazer outras aí para abordar mais algumas especificidades sobre esse assunto sobre a digitalização de um pouco de digitalização a gente concentrou mais no blockchain propriamente deveríamos ter também novidades em breve no próprio setor privado como citei a partir de julho a gente deve ter testes pelos traders do agronegócio então a gente deve ter bastante novidades sobre esse tema que é um tema que veio para ficar é uma ferramenta que veio para ficar e a pandemia ela veio acelerar esse processo então quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos e eu vou iniciar então passando a palavra para cada um de vocês para que vocês possam fazer as suas considerações finais para a gente também não se prolongar muito a gente vai terminar aí por volta de uma hora e meia a gente vai consumir uma hora e meia de live vai ficar um pouquinho aquele gostinho para todos aí de discutir um pouco mais o tema mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades então eu passo aqui a palavra para a Germaine mas pela ordem depois para o Alexandre e para o Maxwell para as considerações finais de vocês para a gente fazer o nosso encerramento Germaine Bom antes de mais nada eu acho que assim as últimas considerações do Maxwell foram bastante importantes eu gostaria até de acrescentar talvez uma pitada aí que se chama a questão de revisão de toda a legislação dos diversos órgãos públicos isso a gente não tocou nesse assunto eu acho que a gente tocou muito talvez em tecnologia que é importante e qual a função do blockchain mas a gente tem que realmente rever todo o arcabouço legal que a gente tem para poder suportar essa nova sistemática de trabalho hoje a gente tem uma legislação muito arcaica a gente vê também muita diferença de nível entre órgãos participantes no comércio exterior isso a gente que é consultor e atua no mercado inclusive prestando serviço para esses órgãos a gente vê muita diferença de nível entre eles então é assim isso é um tema a ser discutido até talvez em outra live mas essa questão efetivamente do arcabouço legal que vai amparar toda essa implementação e agradeço realmente a participação acho que foi fantástico e que tem muito a ser discutido Obrigado Germaine eu que agradeço aqui em nome da OAB em nome da Comissão de Direito Marítimo da comissão do meu colega Alexandre Machado comissão de Petróleo e Gás por ter aceito o convite e com certeza o público absorveu aí muitas informações a respeito desse tema e você como consultora pela sua experiência na área agregou muito aqui na nossa live e quem sabe em uma próxima oportunidade a gente possa ainda discutir um pouco mais sobre esse tema e outros tantos obrigado Germaine pela sua gentileza e por ter participado da nossa live Alexandre muito obrigada muito obrigada eu fico à disposição eu concordo com o que a Germaine comentou a questão regulatória realmente ela não é algo fácil de ser resolvido no mundo inteiro nós temos problemas com blockchain em relação a sua regulação tanto na Europa como nos Estados Unidos várias ações em tribunais porque muitas coisas só se descobrem depois dentro da própria tecnologia dentro da própria prática da própria vivência a importância do advogado estar participando juntamente dos processos conhecer um pouquinho de tecnologia pelo menos como funciona os contratos ver o que estão fazendo fora isso ajuda bastante nessa comunicação eu acredito que este ano ainda não deva acontecer muita coisa a gente está num processo bastante complicado de repensar a questão da globalização num processo de desglobalização seletiva eu poderia chamar assim em determinados setores isso é bastante perigoso porque eu aumento a desigualdade quando eu faço isso automaticamente eu aumento a pobreza e o Fórum Econômico Mundial já mostrou isso pra gente então a digitalização ela auxiliaria bastante pra esse reequilíbrio o grande medo do futuro é que essa cadeia global de suprimentos seja de alguma forma interrompida por uma nova pandemia então eu começo a repensar minha cadeira produtiva estratégica de forma estratégica alimento materiais médicos medicamento equipamentos então isso deve nós devemos ter uma transformação sem fazer futurologia uma transformação bastante significativa pro ano que vem porque esse ano apesar de os resultados serem positivos de alguns segmentos outros são bem negativos a parte de commodities continua a todo vapor por isso os investimentos eles aparecem a todo momento já na parte de container deu uma caída digamos assim está no processo de recuperação e com o setor que eu transito bem da energia a gente tem observado isso de forma bastante abrupta quem conseguiu estocar combustível no transporte internacional estocou as fábricas não estavam funcionando a China está 100% já está funcionando a 100% então eu estou tendo essa transformação e muita coisa está acontecendo agora o movimento dos próximos atores do mercado internacional esses players eu costumo fazer muito a leitura fora porque a instabilidade política é uma loucura você apostar em algumas coisas no dia seguinte já mudou você caiu não sei quem caiu mudou não é mais então a gente faz uma leitura muito pelo comércio internacional o Brasil na parte de agronegócio ele é muito bem visto como é a parte economicamente mais ativa ela está se desenvolvendo de uma forma mais franca e mais rápida dentro desse processo de cooperação mas ela vai atingir também os outros segmentos agora se haverá ou não essa aceleração não só da digitalização da própria automação que o Maxwell domina bastante eu tenho que reduzir custo tudo é baseado em custo se eu não tenho um custo de ideal de ganho e eu estou me afastando um pouco daquela economia que é ganho de acionista para uma economia mais entre os stakeholders entre os participantes então dentro dessa mudança de cenário eu acredito que o blockchain ele vem eu acho que os profissionais tem que se preparar no Brasil para receber isso tanto advogados engenheiros de software eu estive conversando com o pessoal com engenheiros de software que está desenvolvendo esse projeto para receita eu liguei lá na cara dura fui lá perguntar o que está acontecendo por que isso gente por exemplo eu sou estagiário remotamente de um agente de carga para aprender como é que funciona aí por exemplo uma determinada companhia foi lá e ofereceu o bloco uma companhia grande que inclusive faz parte do TrendLeners só que queria continuar cobrando o normal da documentação como se fosse física e aí você perde um pouco a utilidade da peça então a gente tem que respeitar essa equação também bom eu queria agradecer a todos obrigado Maxwell obrigado a Germani o Maxwell já conhecia a Germani não é bem legal poder compartilhar isso com vocês trocar essas ideias aprendi bastante hoje espero que meus alunos aí tenham prestigiado eu acho que é bom para todo mundo é bom para a sociedade de uma forma geral sou grato pela UAB Santos Julião o Marcelo que me trouxe mais para perto da comissão sem querer eu acabei me aproximando mais o petróleo basicamente está parado na América Latina então eu estou me dedicando um pouquinho mais a outros projetos obrigado gente boa noite feliz com todos obrigado Alexandre obrigado pela parceria da organização dessa live e especialmente pela contribuição aqui com seus comentários com seu conhecimento eu que aprendi bastante aqui com vocês obrigado mesmo Maxwell na volta das suas palavras finais suas considerações finais primeiramente é importante a gente ter em mente eu acredito muito por incrível que pareça eu acredito nesse ano de 2020 ainda eu acho que é um ano não executivo eu acho que não é um ano para executar mas é um ano para que a gente possa criar muita perspectiva de tudo aquilo que é possível para se fazer eu não vou usar a palavra planejamento porque a gente usou planejamento no passado e aí eu acho que a gente já reprovou de ano várias vezes porque o que a gente planejou no nosso país é uma coisa impressionante a gente planejou e não conseguiu executar então eu não quero falar de planejamento eu quero falar de perspectiva principalmente e principalmente oportunidade eu acho que vai ter muita oportunidade no negócio principalmente para quem está tangiciando para a área de tecnologia e serviço o mercado não está comprando tecnologia o mercado está comprando serviço essa é a grande diferença as companhias as empresas ainda não entenderam isso principalmente aqui no Brasil as pessoas ainda querem comprar projetos de tecnologia não é isso não é esse o movimento que o mundo vem fazendo estão comprando sim serviços de tecnologia que serviços são esses? os mais diversos possíveis o Alexandre deu alguns exemplos que são exemplos que não são necessários ou passíveis de investimento por parte do empreendedor mas sim do prestador de serviço então percebe você tem uma mudança nessa relação o que é muito importante e pode ser uma grande oportunidade para 2021 tem gente que está olhando para isso tem gente que está antenado para isso confesso Marcelo fiquei muito feliz por teu convite eu estava fazendo as contas aqui a minha 42ª live nessa pandemia eu acho que eu me formei em live que a gente troca de conteúdo que a gente troca de conhecimento uma coisa fantástica poder estar aqui com vocês queria usar a oportunidade de estar com o teu público a gente vai fazer algo inédito na semana que vem no dia 16 de junho 20 horas nós vamos reunir os três maiores executivos de terminais de contêineres da América do Sul Ricardo Arten Fábio Siquirino Antônio Carlos Sepúlveda juntamente com o Christian Barbosa um especialista em produtividade e gestão do tempo eu no meu ócio criativo ali tive essa ideia de juntar essas personalidades esses atores para que a gente possa falar principalmente de comportamento das relações de trabalho pós pandemia e do comportamento das relações de negócios pós pandemia eu acho que é isso que vai nortear e fazer a grande diferença principalmente para o nosso país eu acho que essa é a responsabilidade e talvez até o legado que a nossa geração possa deixar para as outras gerações meu muito obrigado Ejane você é fantástico nas tuas colocações Germane eu sou fã eu sempre falo isso se eu estou na área de TI devido a Germane eu quando comecei no setor portuário a Germane era diretor de tecnologia eu ia trabalhar eu olhava lá e falava um dia eu vou ser igual a Germane ainda não consegui chegar lá mas estou caminhando para isso e doutor Marcelo você é meu capitão você não convida você concorda obrigado Obrigado meu amigo obrigado mesmo eu estou acompanhando aqui os comentários de todos que estão participando e todos elogiando muito a live isso graças a vocês eu fiz aqui apenas a mediação e aprendi com vocês três e com todos que comentaram também quero agradecer muito aos três por terem aceito o convite a live foi um sucesso pelo que eu estou acompanhando os comentários aqui e numa oportunidade em breve espero encontrá-los novamente para debater temas do nosso segmento é sempre muito bom debater com vocês muito obrigado obrigado a todos que acompanharam a nossa live até agora e até uma próxima um grande abraço um abraço um abraço Obrigado.